Bora por venda isso agora e no vídeo de hoje eu vou te entregar 10 produtos do CJ Dropship que estão bombando aqui fora Mas lembrando o seguinte, eu te pedi um grande favor, pra me ajudar a entregar cada vez mais conteúdo Eu só vou liberar o link das lojas quando bater 500 curtidas Então bora conhecer os 10 produtos, roda a vinheta Beleza pessoal, olha só, hoje o vídeo eu vou mostrar pra vocês 10 produtos que estão bombando no CJ Dropship E estão vendendo muito aqui fora Pra quem não conhece o CJ Dropshipping, é uma plataforma tipo o AliExpress, mas somente pra Dropshipping, tá? Ele realmente é uma plataforma incrível, focado somente pra quem trabalha como Dropshipper Quem quiser criar uma conta, vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo Tem conexão com a Nuvem Shop, tem conexão com a Shopify É realmente uma ferramenta incrível pra quem trabalha com Dropshipping no mercado de Dropshipping Porque ela é completaça, preço dos produtos incríveis E é uma ferramenta incrível pra você trabalhar com produtos Ela é realmente assim, uma ferramenta parecida com o AliExpress Porém, focada somente pra quem trabalha com Dropshipping, tá bom? Então bora lá conhecer esses produtos Lembrando que os links vão estar na descrição aqui embaixo desse vídeo Mas as lojas só serão liberadas quando bater 500 curtidas Então senta o dedo no botão curtir aí Volta depois quando bater 500 curtidas e pegue todos os links dos produtos, beleza? Então bora lá gente, olha só O primeiro produto que é esse saco de armazenamento de roupa Incrível, na verdade esse tipo de produto ajuda muito a reorganizar a casa, né? O quarto, o guarda-roupa Ele deixa bem compacto, muito organizado O nicho de casa aí sensacional Muito interessante E um produto que dá pra você anunciar, inclusive só com foto, tá? É produtos que realmente são fáceis de anunciar Pessoal, olha só Pra ter sucesso no Dropshipping é muito teste de produto Eu aconselho você começar de 3 a 5 testes de produtos por semana Em menos de 2 meses, com certeza, perdão Você vai achar um produto que fatura acima de 6 dígitos Eu tenho nem dúvida sobre isso É muito teste Teste de foto às vezes é mais barato Tem produto que não demanda teste de vídeo Então assim, faça o melhor Teste produto Faça uma página de vendas simples, porém eficaz Teste muito, muito, muito Um produto que começou a vender Elabora melhor copy, elabora melhor vídeos E aí você começa o trabalho realmente de venda em escala Muito mais elaborado, tá bom? Então aí, o primeiro produto é esse Aqui, gente, olha só Tem uma loja Essa onbuy.com Tem muito Olha aqui no full product description Ela mostra vários detalhes Que é só você traduzir e colocar dentro da loja As fotos aqui estão muito melhor Tá vendo? Tem foto muito mais bem criativa Foto muito mais bem elaborada Então assim, é um produto incrível Aqui tem a questão também De como o produto mudou de preço, etc Tem outras ideias de produtos Que você pode colocar com o Opcel, Procel Pegar no CDA Dropshipping e caprichar E pra quem quer criar a conta do CDA Dropshipping O link de criar a conta tá aqui embaixo Também tem um tutorial Como utilizar o CDA na nuvem e na Shopify, beleza? Combrado, então? Então bora aqui Mais outra informação pra você aqui, ó Aqui, gente É uma outra loja que tá vendendo esse produto Com toda a descrição aqui Que dá pra você se inspirar Usar na tua loja Tem bastante foto aqui Interessante Então, pessoal, olha só Eu gosto de usar essas copies aqui Eu uso um tradutor Tá vendo? Tipo esse daqui Que eu coloco na minha loja Traduz esse texto pro português Tá vendo aqui, ó? Coloca o português Pega esses benefícios aqui Ele, tá vendo? Serve pra cama Guarda-roupa Guarda-roupa de cama E muito mais Olha só Fotos bem interessantes Os detalhes do produto Vamos arrastar pra cá Pra ver os detalhes do produto Olha só Que interessante, ó Bastante foto Bastante texto Bastante detalhe E dava trabalhar Com certeza Uma cópia incrível Aí pra tua loja E você realmente começar A elaborar uma página matadora Combinado? Agora eu vou deixar a Michelle Com a segmentação desse produto E nesse Vendo isso agora Como o Wesley prometeu pra vocês Eu tô trazendo As segmentações Pro produto Então vamos lá Pra minha tela Pra ver a segmentação Desse primeiro produto Sugestão pra vocês Pra esse produto De organização Eu escolhi Algumas segmentações Eu comecei aqui Gente Pela segmentação Dona de casa Casa E fui encontrando Através das sugestões Outras segmentações Que podem ser testadas Então aqui temos Poeira Máquina de lavar roupa Máquina de lavar louça Limpeza Lar Detergente Aspirador Família Então são segmentações Que vão te ajudar A direcionar Os seus anúncios Pra pessoa certa Então você vê aqui Que eu fui Mais pra direção Mulher Família Dona de casa Etc Que se interessa Por esse tipo de produto Gente É bem fácil De fazer esse tipo De segmentação Através sempre De sugestão Eu vou encontrando E o que eu faço Gente Eu vou colocando Diferentes conjuntos De anúncios Com grupos De segmentação Diferentes Quando o grupo De segmentação Como família É muito grande Eu separo Ele de outros Mas por exemplo Detergente Aspirador Máquina de lavar roupa Máquina de lavar louça Poderiam estar No mesmo conjunto De segmentação O importante Gente É o tamanho Estimado do público Não ficar Super 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 Grande E não ficar Super Super Pequeno Também Ou seja O que é pequeno Menos de um milhão E meio De pessoas E o que é muito Grande Não trabalham Num primeiro momento Com mais de 20 milhões Então tenta Limitar aí Entre uns 2 milhões E 12 milhões Para um público É bem legal Por conjunto De anúncio Para você Segmentar Vamos voltar aqui Para o nosso próximo Produto Aqui Gente O próximo Produto Aqui É um nicho De pet É uma tigela De comida lenta Para animais De estimação Ele é um brinquedo Para treinar O seu bichinho De estimação A caçar tesouro Ele é resistente A mordidas E muito mais Um produto Muito legal Muito bem pensado Muito bem elaborado Já tem sido Uma minha loja De pet Funcionou super bem Esse modelo Que eu nunca tinha visto Ele anteriormente Eu vou te mostrar Uma página de venda Com outro modelo Mas tente criar Sua copy Nesse modelo aqui Porque ele está Com preço bem legal Está vendo 4 dólares Bem interessante mesmo Um produto super legal Bem criado Fácil de vender E realmente Para gato Esse daqui Porque eu já sempre vejo Para cachorro Gato Eu raramente vejo Aqui gente Tem uma ideia De copy Está vendo aqui Olha só Para o pet Para você se espelhar Se inspirar E realmente aproveitar Isso da melhor forma Possível Tá bom Olha só Você pode usar Isso aqui Como referência Para criar sua copy Claro Tem muito texto Aqui Melhora esse texto Cria aqui A questão Dos bullet points Irresistíveis Separa o texto Entre partes E aproveita O máximo possível Esse aqui Inclusive É um para cachorro Está vendo Eu aconselho você A usar aquele de gato Porque eu sempre vi Que cachorro Nunca tinha visto de gato Agora vamos ver A segmentação Para o nosso produto De pet Então Vamos lá Para o meu computador Gente olha só Aqui eu comecei Com a primeira segmentação Procurei aqui Por animais De estimação Através de animais De estimação Eu fui encontrando Outras segmentações Que são interessantes Para o caso Desse produto Especificamente Gente É importante Dividir entre gato E cão Tá Sempre separar Os conjuntos de anúncio Entre gato E cão Tá Porque as fotos Vão ser diferentes Vão ser diferentes Um por exemplo Banitosa É uma segmentação No nicho de pet Que sempre funcionou Muito bacana Para a gente Pet shop Muitas vezes funciona melhor Que cães e gatos Que acaba sendo Uma segmentação Muito abrangente Para testes Gente É importante Que você seja Um pouquinho Mais específico Então você vê Aqui que eu cheguei A colocar aqui As marcas De comidas De cães Se a gente vir aqui Em sugestões Gente Deixa eu clicar aqui Deixa eu ver se ele abre Ele acaba encontrando Outros produtos Outras marcas Então você conhecendo Do seu avatar Você vai encontrando Outras segmentações Então daí você tem Raças de gatos Raças de cães Então isso são Segmentações Bem bacanas E a partir do momento Que você vai Clicando em Mais segmentação Você vai encontrando Outras segmentações O importante Gente É que vocês Por exemplo Se eu vou trabalhar Com raças de gatos Agrupe todas as raças Em um grupo De conjuntos de anúncios Para não misturar Com outras segmentações E você saber O que funciona Mas gente Basicamente Eu vou encontrando As segmentações Desse jeito A dica aqui Gente Eu sempre Dentro do mundo De pet shop Eu acabo saindo Dessas segmentações Um pouco mais Abrangente E vou para essas Banhitosa Adestramento de cães Normalmente Funciona melhor Porque elas são Mais específicas Para dono de pet Essas aqui Todo mundo que gosta De cãozinho e gato Acaba caindo nela Tá bom? Então fica a dica Para esse produto Próximo produto Aqui gente É esse repelente De mosquito Em forma de Ventilador E flor É para o nicho De mamãe e bebê Nicho infantil É um produto Bem interessante Aqui Para o nicho Para poder aproveitar Tá vendo? Olha só É um produto Muito, muito legal Bem inovador Bem assim Que dá para trabalhar Uma pegada Muito interessante Principalmente Para proteger O seu filho Seu bebê Tá bom? Deixa eu deixar a Michelle Mostrar a segmentação Desse produto No nosso próximo produto Pessoal Que é um repelente Né? Para mosquitos Com citronela Eu comecei Pela palavra-chave Cuidado infantil Tá? Vou focar No ângulo aqui De crianças Tá? Então você tem aqui Pais recentes Pais com crianças Pequenas Pais com crianças E idade pré-escolar Tá? Desenvolvimento infantil Tá? São vestuário infantil Fralda São muitas segmentações Que você pode usar Nesse sentido Tá? Tem também Se eu colocar aqui Mamãe Tá? Deixa eu ver o que que vem aqui Tá? Já não é uma segmentação Que eu usaria tanto Maternidade Você também pode ir Para um outro caminho E aí você tem Criação de filhos Família Tá? Deixa eu ver aqui Brinquedos Tá? Dá para ir Bem para esse lado Tá? De crianças Tá? Porque é um produto Que seria mais voltado Para mamãe E para o nicho infantil Eu começaria testando Tá? Esse ângulo Um ângulo mais Famílias Papais Tá? Filhos Pequenos Ok? Fica a dica aí Para vocês Bora para o nosso próximo produto Aqui gente Que é esse chinelo Aqui Tubarão Né? Um chinelo Bem legal Vou mostrar o vídeo Para vocês verem aqui Um produto bem legal Bem interessante Olha só Um produto bem inovador Um produto que as crianças Vão adorar Os adultos vão adorar Para ficar em casa É um Eu achei um produto Bem inovador Tá? Quando você fala inovação É um produto bem legal Ele me lembra muito O chinelo nuvem Que o pessoal vendeu muito Ele é bem confortável Bem macio E muito legal De ficar em casa Ele amortece as pisadas É um produto super legal Gente Eu achei incrível Sensacional Essa pegada Esse tipo de chinelo Está bombando no momento E eu super aconselho Esse tipo de produto Com certeza Tá? As fotos Esse produto Estão incríveis Dá para trabalhar Muito bem Essas fotos Então eu sei Super recomendo Aqui tem uma loja Gente Que está vendendo Esse produto Com todos os benefícios Vou deixar Olha só Aqui está a descrição Todos os detalhes Do produto Vou deixar para vocês Aqui Na descrição Desse vídeo Beleza? Então bora para a segmentação Da Michelle Sobre esse chinelo Tubarão Tá bom? O nosso próximo produto Gente Também do ramo Infantil Pré-adolescente Eu comecei Pela segmentação Pais com crianças E idade pré-escolar E a partir daí Eu fui procurando Outras segmentações Que seria Brinquedos Desde brinquedos Eu fui para marcas Como Hot Wheels Usei a palavra Kids Que é muito pertinente Lego E aí gente Dá para vocês usarem Matel Tá? Irem em outras Segmentações Parecidas Boneca Pais com adolescentes Eu diria que não Tá? Eu acredito que isso já é Para um público Até ali 11 anos No máximo Então Eu iria Mais para a segmentação De marcas De brinquedos De brinquedos Em geral Ou Influenciadores Dessa idade Tá bom? Lembre-se que Quem está comprando Esses produtos Gente São os pais Tá bom? Então é importante Também Às vezes Fazer uma segmentação Mais voltada Para os pais Então alguma revista Do gênero Tá? Criação de filhos Dá para ir também Por esse ângulo Mas eu começaria Por aqui mesmo Tá? Por as marcas De brinquedos Dá para usar Com presente Compradores envolvidos Então você pode Limitar aqui O público Com Compradores Envolvidos Ou compras Na internet Porque daí Você está Filtrando Os pais Ficou até Um tamanho De público Bem bacana Aqui Com esse Incluindo todos Esses interesses E também Compradores envolvidos 16 a 19 milhões De pessoas Bem bacana Esse público Para começar Para começar a trabalhar Para esse produto Fica a dica Para vocês O nosso próximo produto Aqui gente É um produto Mega vencedor Tá? Que é Esse produto De pôr na airfryer Todo mundo tem airfryer No Brasil Então o pessoal Amo O brasileiro Amo Esse tipo de produto Eu super Recomendo Colocar Porque não faz bagunça Ajuda de silicone Ele tem aquela proteção De silicone De ser saudável É sensacional Não tem bagunça Cozinha muito bem Ele mantém Super limpo Assim Um produto incrível Fácil de lavar Porque é silicone Né gente Que é o mais legal Eu utilizo de tudo Entendeu? E outra coisa Airfryer Fica limpinho Não estraga Com o tempo Não saia Essa pinturinha Aí né Que normalmente Ela sai Você vai lavando Tanto 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 Que ela acaba saindo Um produto Sensacional Assim Tem vários modelos Vários tamanhos Vários formatos E é Muito Muito interessante Tá? Aqui eu deixei Uma loja Para você se inspirar Para você pegar A descrição Se tem mais Informação Então é Airfryer Micro-ondas Forno E aqueles De palestino Que avapor Tá bom? Beleza? Então vambora Para a segmentação Com a Michelle Gente Para esse próximo Produto Que por sinal Eu amo Qual que é A mulher Que não ama Uma Airfryer Tá? Esse produto Tem muita Possibilidade De bombar Tá? Se você for Na segmentação Correta Então Por onde eu comecei Gente Utensílios domésticos No meu caso Aqui está aparecendo Em inglês Mas mesmo assim Tá? Você pode anotar E ver como vai estar Aparecendo no seu Facebook Tá? Tinha uma segmentação De 10 milhões De pessoas Então pode ser Que a ferramenta Só não esteja Achando o nome Em português No meu caso Mas utensílios domésticos E a partir daí Gente Eu comecei a ir Para cozinha Culinária Receitas Panelas Gente Aqui dá para você Trabalhar Milhares Milhares De segmentação Tá? Eu não iria para Gastronomia Tá? Mas Por exemplo Receitas Culinárias Sobremesas Sobremesas Olha Aí tem segmentação A dar com pau É importante você Colocar os conjuntos De anúncios Em grupos De segmentações Diferentes Para não ficar Um público gigante Como esse E você saber O que está Dando mais Certo ou não Tá? Você já vai Conseguir guiar Gente Eu prefiro Sempre Ir para os Interesses Usar os Interesses Que demográficos É sempre Uma opção Minha Mas aqui Eu também Delimitaria No caso Desse produto Assim como Organizador de armários Para a mulher Então se a gente Já editar Para a mulher Aqui E editar A idade Já colocar ali A partir dos 27 Que o pessoal Já está Mais preocupado Com esse tipo De produto Né? Com Depois dos 30 anos Gente A gente quer mais É a casa limpa E a vida organizada Do que festa E outras coisas Então A idade Faz diferença Aqui né? E a segmentação Para mulheres Nesse caso Porque como eu comecei Aqui Toda mulher Ama uma airfryer Então Gente Não tem erro Com essa segmentação Aqui Depois me conta Nos comentários O nosso próximo Produto Aqui gente É esse quadro Personalizável Com música Foto E muito interessante Esse produto Gente Um produto Incrível Incrível Para qualquer Dando dia Dos pais Dias das mães Dias namorados É um produto Assim Sensacional Dias namorados Chegaram no Brasil Né? É um produto Que deveria estar Já anunciando Porque é um produto É customizável Então assim Mas eu tenho Várias ocasiões Legais Que dá para trabalhar Muito interessante Esse produto Para você poder usar Aqui está Uma foto Uma loja Vendendo esse produto Ideias de preço Copy E muito mais Tá bom? Aqui está a descrição Se você clicar Aqui estão As dicas Que eles dão É um produto Sensacional Tem valor agregado Muito alto Para ser customizável Bora ver a segmentação Gente O nosso próximo produto É um excelente presente Para o dia dos namorados Que agora está muito Em cima da hora Para o dropshipping Mas fica aí Uma dica Para um próximo Dia dos namorados Mas olha só Gente Eu comecei aqui Pela segmentação Dia dos namorados E vieram Algumas outras Segmentações bacana Porque não precisa Só ser para o dia Dos namorados Mas em um relacionamento Sério Noivo Amor Noivaram recentemente Noivos recentes Casado Presente Daí você pode usar Junto com presente Às vezes Recém casado Noivado Noiva Aniversário Então Gente Bem bacana Para vocês Quem está procurando Vestido de casamento É um presente Então dá para Aqui Você vai ter Que colocar Em grupos De segmentações Diferentes Então Pode ser Para um Casamento Então Segmentações de casamento Ali Como eu coloquei Para vocês aqui Em um relacionamento Sério Aí pega pessoas Noivos Etc Dia dos pais Agora vindo Olha que presente Bacana Para o dia dos pais Gente Olha Está bombando Aqui na Europa Isso E no dia das mães Bombou muito Esse negócio Gente Deixa eu mostrar Para vocês aqui Vou abrir aqui Dia dos pais Dia dos pais Dia Dia dos pais Dia dos pais Já é uma segmentação E aí vem Outras segmentações Aqui ó Criação de filhos A gente vai ter que dar Uma Uma olhadinha Aqui Como é que a gente pode fazer Para o dia dos pais Eu pegaria mais Talvez Uma segmentação Para os filhos Faria para os filhos Então Família Mais presente Então dia dos pais Aí você separa outro Família Mais presentes E aí faz Uma segmentação Para mulheres Escreve lá na COP Procurando O presente ideal Para o seu maridão Para o dia dos pais Enfim Dá para você pensar Nesse sentido Além Da segmentação Do dia dos pais Tá bom Você pode Também Gente Usar Uma segmentação Mais aberta Né Só presente Por exemplo Que vai dar Bem grande Olha só Deixa eu mostrar Aqui para vocês Vai dar aqui ó 22 milhões Dá para usar Essa segmentação Sozinha Né Para homens E mulheres E ver o que que dá Né Fazer um teste Nesse sentido Tá bom Compras Também Aniversário Né Próximo Aniversário Então Dá para você Às vezes Usar essa segmentação Aqui Né E ver pessoas Que estão Próxima de aniversários Etc Então Né Tem que dar Uma explorada Aqui O importante Gente Ao explorar É Colocar Os grupos De conjunto De anúncio De interesses Parecidos No mesmo conjunto De anúncio Tá Vai te ajudar Bastante Então Tem festas Etc Tá bom Nosso próximo Produto Que a gente Disse colar Que eu achei Assim Muito 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 Show É um colar Também Para dia Desamorado Dia das mães São ideias Sensacionais Que dá para você Trabalhar Dá para trabalhar Dia Do aniversário Dia namoro Casamento E muito Mais Um colar Incrível O preço Está Sensacional Assim A taxa De envio Para o Brasil Mesmo Sendo No CJ Dropship Está Muito Muito Boa É Aqui Tem as fotos Gente Esse produto Vende Só com fotos Tá Tão Incrível Que é Um produto Sensacional Bora Para Recomprar A segmentação Porque eu achei Ele Muito Muito Bom Ah Deixa eu te mostrar A loja Antes de partir Para a segmentação Porque eu achei A loja Muito Legal Uma loja Simples Direto Ao Ponto Aqui Está As informações Do produto A descrição Do produto Achei Muito Legal Esse produto Bem Interessante Para você Que quer Trabalhar Com o nicho De Joias De Datas Comorativas E muito Mais Então Vai lá Vou deixar Com a Michelle Mostrar a segmentação O nosso Próximo Produto Né Gente Essa Gargantilha Aí Com a mensagem I love you Também De presentes Então Seria Homens Dando Presente Para Mulheres E aí A gente Pode Colocar Noivaram Recentemente Vem Aqui Casados Noivos Em um Relacionamento Sério Compras Na internet Também Também Dá Para Testar O Nixo De Acessórios De Moda Presente Então Bem Parecido Com aquele Ali Da foto E da Música Que a gente Trouxe Para vocês Tá bom Então Bora Para o nosso Próximo Produto O nosso Próximo Produto Aqui Gente É esse O produto De remover Essas Pelinhas Do pé Achei Esse Produto Sensacional Eu vi Ele Muita Muita Gente Vendendo No Walmart Nos Estados Unidos É uma Inovação Muito Boa Ele Na Verdade Tá vendo Aqui Uma Evolução Do anterior Por causa Do design É um Produto Muito Interessante Aqui Tem vídeos Incríveis Que dá Para Trabalhar São Produtos Gente Que dá Para você Realmente Criar Esse Contexto De Inovador Não Tem No mercado Brasileiro Muito Fácil É Muito Muito Bom Super Recomendo É um nicho De beleza Cuidado Pessoal Higiene E muito Mais Tá Esse Produto Ele é Uma inovação De um Que já Existia Um Já Fez Muito Sucesso Anteriormente Eu Super Recomendo Você Colocar Na Lá Também Para Usar Mas Dá Para Usar No Outro Contexto Para GIF E Muito Mais Tá Bom Beleza Um Produto Muito Legal Preço Está Incrível Incrível Muito Bom Mesmo Aqui Tem Uma Página De Venda Riquíssima Em Detalhes Para Vocês Fotos De Produtos Cada Vez Melhor Tá Vendo A Duas Duas Pontas Muito Legal Essa Página Se Inspira Joga Passo A Passo Mais Aprender Anunciar E Vender Todos Os Dias Eu Vou Deixar Um Link Do Nosso Curso Que Está Em Promoção Agora Pré Lançamento Por 47 Não Se Vai Ficar Assim Para Sempre Depende Quando Você Assiste Esse Vídeo Pode Ser Que Já Mudou De Preço Mas É Pré Pré Lançamento Mesmo Tá Bom R$ 47 Aproveita Então Vambora Para Segmentação Michele O Nosso Próximo Produto A gente Está No Lixo De Beleza Aqui Para Esfregar Os Pés Para Deixar Os Pés Mais Lisinhos Essa Maquininha Então O Que Eu Pensei Aqui Eu Começo Sempre Pela Segmentação Beleza E Vejo Que O Facebook Vai Me Trazendo Tá Então Daí Temos Cosméticos Cuidado Pessoal Que Dá Para Trabalhar Autoestima Pele Bonita Que Aquela Beautiful Skin Que Aparece Em Inglês Para Mim Spa Face Creme Antidade Tudo Isso São Gente Segmentações Conectadas A Beleza Que Vão Muito Bem Com Esse Produto Tá Mais Uma Vez Eu Colocaria Esse Produto Para Mulheres Acima De 26 27 Anos Beleza Junto Com Essa Segmentação Bem Estruturadas Por Conjunto De Anúncio Beleza Gente Esse Próximo Produto Aqui Conceito Inovador Eu Achei Extraordinário Uma Coisa Muito Incrível É Um Pincel Para Pintar Unhas Não Existe Esse Produto Eu Quase Encanto Nenhum Achei Nenhum Gá Vendendo Ele Tá Melhor Se Aumenta Lá Você Pinta O Pincel Então Imagina Economizar Tempo A Velocidade Sem Fazer Bagunça E Muito Mais Olha Essa Facilidade Gente O Pessoal Vai Amar Amar Mesmo Assim Um Produto Muito 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 Top Assim Muito Top De Para Você Se Inspirar Assim Ideias Conceito Contexto Tá Bom Então Vamos Bora Ver A segmentação Desse Produto O Nosso Próximo Produto Gente Aqui Né Esse Essa Canetinha De Pintar Unhas Também Gente A Gente Fica Muito Nessa Parte Dos Cosméticos Também Beleza Uma Segmentação Muito Parecida Com Essa Tá Então Vou Por Aqui Cosméticos De Novo E Ver O Que O Facebook Me Traz Então Você Viu Ali Que Tem Condicionador De Cabelo Batom Produtos De Beleza Marcas De Produtos De Beleza BB Cream Produtos Para Cabelo Então Eu Iria Mais Para Essa Linha Nesse Produto Normalmente Quem Gosta De Comprar Esses Produtos É Muito Ligado Em Maquiagem Etc Então Tende A Comprar Esse Tipo De Produto Então Olha Só Aqui Alisamento De Cabelo Enfim Gente Dá Para Vocês Brincarem Muito Mais Uma Vez Mulheres De 27 A Uma Certa Idade Para Esse Caso Desse Produto Das Unhas Eu Colocaria Até Uns 40 Anos No Máximo Tá Porque É Já Um Produto Mais Jovial E Começaria Aqui Pelos 20 Anos Um Produto Mais Jovem Gente Nosso Último Produto Que Esse Aparador De Como Sala Ele Remove Pelos Tá Vendo É Um Produto Assim Bem Legal Vim Muito Vídeo Aqui Fora No Mercado Brasileiro Tem Já A Gente Começando Vender Mas Não Tava Nenhuma Escala Ele Remove Todos Os Pêlos De Tanto Se Legal Ele Vai Removendo Todos Os Pêlos Tá Vendo Achei Muito Legal Esse Produto Bem Interessante É Um Produto A Se Testar O Preço Está Incrível Desse Produto Vou Te Mostrar Um Pouco Melhor Aqui Embaixo Para Você Ver Como Que Ele Funciona Tá Vendo Ele Se Escrega Retira Os Pêlos Ele É Fácil De Lavar É Um Deixar Michele Para Segmentação Para Vocês Entendeu Aproveita Esses Produtos Bota A Loja Para Onde Quando Ele Lançar Produtos Gente Você Tem Que Testar No Mínimo De 3 A 5 Produtos Por Semana Então Tem Que Ter Velocidade Por Isso Te De Uma Página Pronta Para Você Se Espelhar Copiar Traduzir E Mandar A Vê No Tráfico Beleza Tem Vários Produtos Como Esse Daqui Só Precisam De De Foto Para Testar Depois Você Pode Criar Vídeo Quem Tem Vídeo Cria Eu Uso Vídeo Quem Não Tem Manda Vê Na Foto Tem Foto Explica O De Novo Gente Nicho De Beleza Tá Vou Até Colocar Para Vocês Aqui Tem Depilação Aqui Com Certeza Ó Depilação A gente Pode Começar Daí E Vendo Outras Sugestões Laser Cera Cuidado Pessoal Sablões De Beleza Biquíni Pele Então Olha Só Gente Eu Vou Sempre Estética Então Dá Para Estética Para Cá E Ver O Que Vem Você Vê Que A gente Vai Sempre Voltando Para Os Mesmos Interesses E Aos Poucos Você Vai Sabendo Os Interesses Que Estão Mais Uma Vez Mulher Também De Uns 25 Até A Altidade Dá Para Trabalhar Com Esse Produto Então Cosméticos Pessoas Que Estão Interessadas Em Uma Pele Legal Que Estão Interessadas Em Ser Mais Jovens Etc Esse Tipo De Produto Vai Bem E Essa Segmentação Vai Legal Para Esse Produto Pessoal Olha só Voltando Aqui Eu tenho Mais Uma Dica De Ouro Para Vocês Tá Bom Se Você Tem Dificuldade De Criar Copy Matadora Eu Deixei Para Um Víde Aqui Embaixo Como Criar Copy De Milhões Com A Ferramenta Incrível Mesmo Então Aproveita Cria Copy Tenha Velocidade Você Precisa Por Favor De Velocidade Para Testar Muitos E Muitos Produtos Tá Muitos Produtos Mesmo Outra Questão Vou Deixar O Tutorial Completo Do CDI Dropship Aqui Embaixo Para Você Usar Essa Ferramenta Da Melhor Forma Possível Para Você Ter Sucesso No Mundo Do Dropship Eu